Agora vamos ao vivo com o Alfredo Neto, é hora da gente saber das ofertas e oportunidades pra hoje, depois desse feriadão prolongado, a Casa do Trabalhador voltou ontem, as suas atividades normais, hoje, sexta-feira, vamos saber como que estamos aí de vagas disponíveis na Casa do Trabalhador. Alfredo Neto, é com você. Olá, novamente, Ana e Antônio Luiz, pra aqueles que estão já aguardando o momento para saber o que está sendo ofertado na Casa do Trabalhador. E terminar a semana, passar o final de semana com a esperança, segunda-feira, tá a casuzinha registrada? É ela, dona Cléo, que vai falar pra quem está nos acompanhando as vagas de hoje e, é claro, uma novidade que a Casa do Trabalhador tá tendo, né, Cléo? Bom dia. Ótimo dia, ótimo dia, população de Três Lagoas e região. Hoje, a Casa do Trabalhador está com um painel com mais de 100 vagas, né, e, dentre elas, nós temos pedreiro, nutricionista, vendedor de comércio, técnico em automação, servente de obras, operador de máquinas agrícolas, oficial de serviços gerais, caldeireiro, lavador de veículos e muitas outras vagas. E tem uma modalidade nova agora e tem alguém aqui que vai falar com a gente, Sara? Sara? Lara. Clara, primeiramente, bom dia. E nos explique como está funcionando esse painel e como que está sendo aí essa nova modalidade de contatação com o candidato à vaga de emprego. Bom dia, meu nome é Clara, sou do setor de convocação aqui do SEAT. ...online, que é a convocação online. Nós estamos usando o Facebook, Casa do Trabalhador Três Lagoas, convido a todos a seguir para ficar dentro das vagas. Nosso setor de convocação está online 24 horas pelo Facebook, nós estamos respondendo perguntas pelo Facebook e também online, caso alguém queira seguir e fique de olho nas vagas que estamos aqui para ajudar vocês. Essas vagas aqui já estão agendadas as entrevistas, não é? Que são para operador de máquinas e equipamentos agrícolas, também temos ali uma mecânica caulica, operador de empilhadeira e caldeireiro. Essas entrevistas estão para o dia 26. No Facebook, nas redes sociais, as pessoas também podem ver o que está sendo ofertado e se cadastrar. Nós facilitamos esse acesso às vagas, nós apresentamos as entrevistas marcadas. Hoje nós temos entrevistas para motorista, de truck agendada, ajudante de reflorestamento e operador de máquina florestal, para o dia 26, agora na Casa do Trabalhador, de início às sete e meia da manhã. Nós estaremos selecionando os candidatos para uma empresa específica e convido a todos que queiram participar, comparecer aqui na Casa do Trabalhador e pegar seu encaminhamento para a entrevista. Então, para você que quer encerrar, mais alguma coisinha, Cláudio? Eu gostaria de pedir a todos os trabalhadores que viessem até a Casa do Trabalhador, porque nós estamos com mais de cem vagas e, com certeza, uma dessas oportunidades é para você. Venha munido de documentos, do seu currículo, se candidatar a uma dessas vagas. Nós estamos aqui esperando você, trabalhador. Então, não perca tempo, o convite já está feito, fosse que necessita... Se colocar no mercado de trabalho, rever aí a carteira de trabalho assinada, Casa do Trabalhador, na Rua Doutor Monir Tomé, no centro de Tras Lagoas, horário de atendimento até às 17 horas, não fecha para almoço, fica aqui perto do Shopping Popular, fácil de ser encontrado e, é claro, o pessoal está aqui te esperando para te receber bem. E só para ilustrar, Ana, a Cléo está falando que são mais de cem vagas e a gente está na terceira maior cidade do Estado. E como que está a Casa do Trabalhador? Porque, em outrora, tinha aquelas filas do pessoal que dizia reclamar. Mas, hoje, temos essa situação. É com você, Ana.